Será que teremos Call of Duty Black Ops 5 em 2024? A data da segunda parte de Jojo's Bizarre Adventure. Goku no Hero Battle Royale ganha um novo trailer e anúncio de beta e Keanu Reeves é acusado por atriz de John Wick. Oi, eu sou a Marinetti e esse aqui é o nosso Daily Fix. Então vamos começar a semana com notícia boa porque a dona Netflix divulgou um novo trailer e a data da segunda parte de Jojo's Bizarre Adventure Stone Ocean. Então se preparem para mais 12 episódios a partir do dia 1º de setembro. Os 12 primeiros episódios já estão disponíveis na Netflix, bem como as outras três primeiras temporadas de Jojo's Bizarre Adventure. E os próximos episódios já chegam no primeiro dia de setembro. Jojo's Bizarre Adventure Stone Ocean foi publicada na Weekly Shonen Jump entre janeiro de 2000 e abril de 2003, totalizando 17 volumes. O arco sucede vento áureo, focado em Giorno Giovanni. A Bandai Namco divulgou um novo trailer do game Battle Royale de Boku no Hero, My Hero Ultra Rumble, e também anunciou aí um segundo período de testes beta. Jogadores dos Estados Unidos e Canadá já podem se inscrever para o beta de PlayStation 4 no site oficial. O teste dará aos convidados a chance de jogar Ultra Rumble antes do lançamento oficial. Embora o beta esteja restrito a uma única plataforma, Ultra Rumble também será lançado para Xbox One, Nintendo Switch e PC. Já o trailer dá aos fãs mais informações sobre o game, anunciado em janeiro desse ano. O gameplay parece realmente caótico, com 24 personagens que utilizam os coloridos superpoderes nesse Battle Royale de equipes. Há chamas disparadas, paredes de gelo, socos no chão, teletransporte e até onomatopeias de booms e outros sons derivados dos ataques. O trailer também aponta que jogadores participarão em trios enquanto oito times batalham pela vitória. Realmente não tá fácil. Keanu Reeves foi acusado de ser humilde e adorável. Pois é, não tá fácil no caso pra gente que não tem a oportunidade de conviver com esse homem. Que Keanu Reeves é um dos atores mais gente boa em Hollywood, a gente já sabe. Vez ou outra alguém enaltece o lado humilde do astro de Matrix e John Wick. Dessa vez é o caso da atriz Hina Sawayama. Sawayama revelou que o treinamento pra interpretar Akira em John Wick 4 foi intenso, sendo o exercício mais físico que ela já fez. Mas que ter alguém como Reeves por perto facilitou. E como é trabalhar com Keanu Reeves? Segundo Sawayama, Keanu possui uma grande humildade. Ele é muito pé no chão, alguém super tranquilo e adorável. É simplesmente ótimo estar com ele. É como se ele fosse um membro da família, ressaltou ela. Há uma ótima e calma presença em torno dele. Lembrando que John Wick 4 tá previsto pra estrear nos cinemas em 2023. Será que Call of Duty Black Ops 5 chega em 2024? Pois é. É o que imagens aparentemente vazadas apontam. As imagens foram extraídas de uma recente atualização do Warzone Mobile. E aparentemente são uma mistura de fotos do próximo Modern Warfare 2 e um novo jogo em desenvolvimento pela Treyarch, a desenvolvedora de Black Ops. Pensadas para carregar telas para os próximos projetos de Call of Duty, as duas imagens são rotuladas como Stealth e Pillars. Embora nenhum detalhe sobre o jogo tenha sido divulgado oficialmente, alguns fãs agora acreditam que ele ocorrerá durante a Guerra do Golf. Uma continuação de Call of Duty Black Ops Cold War. Essencialmente, isso significaria que o lançamento de Call of Duty em 2024 seria o Black Ops 5. O próximo grande lançamento será COD Modern Warfare 2 ainda esse ano. E com COD supostamente fazendo uma pausa em 2023, sugere que uma sequência de Black Ops poderia surgir em 2024. Mas antes de dar tchau, eu quero falar que essa semana tem vídeo de Thor Amor e Trovão aqui nesse canal. E quinta-feira, 5h30 da tarde, a gente tem live de Fall Guys. Então não esquece de deixar o like muito gostosinho. Beijo e até amanhã. Oi? Rodei. Bugou? Ah, tudo bem.